a gente tem que estar de joelhos orando, jejuando, santificando, ei a luta não é contra a carne, nem contra o sangue pastor, eu vou ter que falar aqui, já vou encerrar por favor pastor, só um minutinho eu tenho que falar, é profético isso quando Deus disse Moisés, vá até Faraó para tirar o meu povo do Egito Deus não mandou Moisés tirar Faraó do trono Deus mandou tirar as almas da mão de Faraó isso é o que é o problema, profético isso a igreja quer o trono e Faraó, a igreja quer os poderes do secularismo a igreja quer ser cabeça lá no mundo, por isso estão se brigando pela internet briga, 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 a igreja não precisa levantar a bandeira de partido político aqui está a nossa bandeira essa é a bandeira a igreja não precisa tomar partido a igreja ora pelos governantes, ora pelas autoridades, ora pelos políticos jejua por eles, abençoa eles, e Deus pode até usar eles lá mas a igreja não precisa, não depende deles não levante bandeira de partido ore, ore pelos governantes, ore pelos políticos, ore, ore, Deus salva eles, Deus usa eles também mas a igreja não precisa deles a igreja não depende de homens ei, a igreja não foi chamada para juntar tesouro na terra mas para juntar tesouro no céu ei, invista pastor meu Jesus tem misericórdia pastor